Ai, como é bom voltar pra casa de novo. Ai, como é bom estar com todo mundo. Até com você, Júlia. Ai, até parece, né, Gislaine? Ainda bem que você já tá salva pra gente parar de procurar. É, graças a Deus deu tudo certo mesmo, né? Porque a gente fica até preocupado no coração. Eu também não tinha esse dinheirama todo, não. 500 mil? Viu? Ai, eu não tenho não, sabe? Aí, a gente tem que dar um jeito. Mas graças a Deus você tá aqui e tudo tá correndo bem. Ai, ainda bem, Júlia, que deu tudo certo. Estava muito preocupada. Nesse Brasil hoje em dia é difícil viver com essa criminalidade. Está complicado, mas ainda bem que deu tudo certo. Ai, tomara que aquela criminosa seja presa. Eu nem sei o nome dela. Não perguntei. Ai, eu deveria ter perguntado. Mas ela não queria me dar nada também. Ela vai me dar o nome dela. Ai, ainda bem que você tá aqui, né? Ai, essas coisas. Tô tão feliz do que ficar naquele cativeiro lá com nenhuma circulação de ar. Aqui, ó. E assim, tá o cheirinho de casa. Ô, Júlia, bora ali fazer um slime. Eu tenho uma coisa que você vai amar. Ai, tá bom. Vamos fazer esse slime porque eu não tô muito afim, não. Mas vamos lá, né? Porque eu quero muito mexer em um slime. Eu quero saber que surpresa é essa. Será que é alguma make pra mim? Ai, não sei. Ai, quem sabe, né? Ah, bora lá, Júlia. Você vai ver como vai ser legal. Estou pensando. Tive uma boa ideia. Ah, Júlia, eu vou fazer o slime primeiro e depois eu vou te mostrar a surpresa. E ainda vou fazer com essas bolinhas de isopor aqui. Vai ficar demais. Ai, vai, slime. Fazer esse slime logo. Também tô na slime, slime, slime. Vai logo. Ai, porque eu quero ver a minha surpresa. Agora vamos colocar a espuma de barbear. Essa espuma aqui, ó. Ela tem um cheirinho de maçã. E ela é verde, então ela já colore. Vou colocar o meu hidratante. Vou pôr mais um pouquinho de hidratante. Porque eu quero ela bem gloss. Eu já tenho muita clã. Agora bora ativar ela. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 F работу Ai, Júlia, para de frescura, é a minha amiga Oi, eu posso ser sua amiga também Eu sou legal É, Júlia, não fala pra ninguém Se não, minha mãe não vai deixar eu ter ela Tudo bem, mas me mantenha longe disso Eu perguntei uma amiga ruim Ainda mais ela fala Ai, agora eu fiquei com mais medo E desde quando o animal fala Ai, meu Deus, acho que eu estou sonhando, peraí Não é um sonho, é realidade, que nojo Mas tudo bem, né? Vamos continuar Ei, meninas Oi, mamãe Vamos embora já, vamos embora Ei, Júlia, tem uma novidade para contar Para vocês Dona Pena, sua mãe, Gislene Vai trabalhar na minha casa E você vai morar comigo Todos nós vamos morar juntas O que é isso? Oh, meu Deus Mamãe, você está louca de assar, né? Que eu vou morar com a Gislene Ai, não, 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 não E podem te sequestrar novamente. Então você vai morar comigo. Dona Plena vai trabalhar pra mim. Me ajudar a organizar minhas coisas. E vocês vão morar comigo. Vamos, já vai juntando suas coisas. Porque você vai ir morar comigo. Eba! Tá bom, eu já vou fazer as minhas malas. Estou feliz nessa casa. Apesar de ser muito simples. Eu fui muito feliz. E agora eu estou indo pra outra. Vou me despedir dessa. E nessa outra eu tenho certeza. Que eu vou ser também muito feliz. Apesar de ser muito feliz. Feliz lá naquela mansão, né? Então... É hora de me despedir, né? Apesar de ser muito feliz. Apesar de ser muito feliz. Legenda Adriana Zanotto